Cientista de foguete. Eu me formei em engenharia mecânica pelo MIT em 2011. Conheça os gladiadores do futuro. Eu vou destruir eles. Battleboards, nova série. Estreia sexta, 9 de dezembro, às 8h25 da noite, no Discovery Turbo. Gole 1. Eu estou bem animado. Não posso esperar. Gole 2. Às vezes isso é bom. Gole 3 programas em sequência. Esse é isso é curar. Nos sábados do Discovery Turbo, você fecha sua noite assistindo suas séries favoritas com 3 episódios em sequência. Era tudo incrível, não era? Não, era totalmente incrível. É, era incrível. E vai ter carro ostentação. Esse carro é exclusivo. Carro clássico. Milagres automotivos. E veículos muito loucos. A adaptação das peças está ficando boa, mas ainda precisa fazer alguns ajustes. Maratona de sábado. Hoje, às 9h15 da noite, no Discovery Turbo. E aí, onde é que a gente vai? Atenção todos os fãs de supercarros para o chamado. O Discovery Turbo apresenta um especial, que vai ser música para os ouvidos, de quem adora o som de um motor. Não dá pra negar, isso é demais. Especial Carros dos Sonhos. Todo domingo, a partir das 8h20 da noite, no Discovery Turbo. E aí, tám patients rádio from psicotora... E aí, o Paulo. E aí, o primeiro... E isso?